O Pânico veio para San Francisco na pré-estreia do filme Planeta dos Macacos, O Confronto. Teremos Gary Oldman and the Circles, todo o elenco do filme. E para apresentar San Francisco é com você, minha querida Nicole Paul. E para apresentar San Francisco. E para apresentar San Francisco. Para, 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 rapidinho, beleza. Legal, vários pontos turísticos se apresentaram para a gente, Nicole, mas não dá para ver direito a Golden Gate, que estamos na Califórnia, né? Pessoal, gosto um pouco de fumaça. Você não está cansada de ficar assim, fazendo esse clipe sensual na matéria inteira? Cansava quando era paniquete, olha que estou no louco. Depois desse belo rolê, Nicole Paul, não tem baldeação da Sé, não é Corinthians Itaquera. E olha só que lugar bonito, onde vai ser o Red Carpet do Planeta dos Macacos. Amiga, eu nunca pisei no tapete vermelho, é a minha primeira vez. Está nervosa para essa matéria? Ah, estou um pouquinho, né? Porque é sempre muito chique, está do seu lado. Posso falar? Os caras vão pagar um pau para você. Olha que tem de japa querendo tirar foto. Você está fazendo sucesso, hein? O principal ponto turístico, depois do bundinho, é a bundinha da Nicole, que está um sucesso. E aí, eu não vou gostar. Uh, eu não vou gostar. Sei para mim, sim. Vamos virar o saque! Êêêêê! Ninguém é de ninguém! Êêêê! Balada hoje, hein, meu? Alegria deles. Oi. Oi. Nice to meet you. Muito bem. Uma alfombra roja. Uma alfombra roja. Alfombra roja. Repita para mim, eu necessito. Eu necessito de um companheiro. Toda vez que aparecer um cara que eu preciso de um companheiro vai aparecer esta vinheta Alfombra roja Querida Nick, você vai passar a sensação agora do que quer ser uma atriz de Hollywood Que temos repórteres do mundo inteiro E agora eles vão apresentar esta pré-estreia pra gente Por favor, onde estamos agora com todos os repórteres do mundo Ciao a todos, somos San Francisco, a primeira mundial de Apes Revolution, o planeta de lhe cimbre Eu muito gosto de Plan of App, este vídeo E agora vocês podem ver aqui, vocês podem ver os grandes números Oi, pessoal, nós estamos aqui em San Francisco para a global premiere de Dawn of Planet of the Apes Eu posso dizer a verdade? O melhor que eu estou aqui é os seus braços Obrigado, muito Olha isso Gostei do sapatinho Essa é o sapatinho mostarda que está pegando aqui em São Francisco, Nicole Alfombra roja Olha só a Nicole apavorando com os fotógrafos Enquanto não chegam as celebridades, pode passar para o outro lado do Red Carpet E vamos ver quanto tempo a nossa gostosa Nicole Balls consegue ficar no Red Carpet sem ninguém tirar ela Tem que ser meio tipo, ô, Zé, mostra as coxas Esconde o microfone, aê Escondeu bem o microfone, isso é uma habilidade que a Nicole tem faz anos Eu não queria falar Seu sacana, para de sacanear Agora organiza a fila aqui, pede para esse cara não ficar no Red Carpet Olha só, tirou do Red Carpet, sensacional Tira ele, tira ele, tira ele, tira ele, tira ele Fala que ele não pode cair Olha lá a Nicole recebendo Olha lá a carinha dele Vai, sai, 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 sai daqui Chama esse japonês aqui Manda ele parar do lado do macaco, Nicole Agora sai daí, Nicole, sai daí Deixa ele Olha só o que que tem avulso Agora, Nick, tira a roupa, fica completamente pelado Não, tô brincando, me empolguei um pouco na matéria Nicole Balls agora, tá estudando os atores do filme São vários famosos, alguns são macacos, a gente não consegue identificar Parece jogo do bicho isso aqui É, não sei, tem viado no meio, galinha já tem do meu lado Não falei de você, falei da atriz que tá vindo aqui Diga para nós sobre esse filme, como você se sente? Planet of the X Não, 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 Back to the Future A Nicole tem uma dificuldade para fazer as perguntas aqui Mas você vai fazer perguntas com mímicas Vamos ver se eles conseguem entender sua primeira pergunta Faz com mímica O que é isso? A pergunta é, você gosta de banana? Ah, sim Alfombra roja Para o ape, o tamanho da banana é importante Bem, você sabe o que eles dizem Definitivamente julgando um ape por sua banana O que tipo de animal você sabe que ela pode fazer? Ela é tão bonita, eu acho que você pode ser qualquer tipo de animal que você quiser Talvez, tipo, um tigre? Ela é uma ótima chica Eu não acredito Não sou, não sou, não sou chica, não Não sou, não sou chica Oh, nice to meet you Nice to meet you To my daughter, to my wife To my daughter, to my wife To our family We are from Brazil Let's take a family picture, like in the Christmas, okay? One, two, three Yay! I'd like to do another picture I'll see it as apes A monkey picture Who do the best apes from here? Can you show your apes? They're both in the movie Can you show your apes? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha You already? Ha-ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Now the ape falling in love a kiss of the ape Oh! Whoa! Whoa! These apes love another ape men are you don't like a male ape? Oh, yeah No, wait, what are you talking about? Wait a minute! Eu tenho uma mensagem agora do Brasil, como um ape. É possível? Ok. Uh, uh, uh. Congratulation. Isso é Nicole Balls. Você é o diretor do filme. Você conhece o Brasil? Eu conheço o Brasil. Eu nunca fui para o Brasil. Quantos atores do Brasil você conhece? Você conhece o nome do Brasil? Não, eu não posso dizer que eu conheço. Me dê um e eu vou te dizer se eu conheço. Ok, Rodrigo Santoro. Você ouviu sobre isso? Não. Wagner Moura. Não. Sônia Braga. Sim. Sônia Braga. Aqui você está. Daniel Zuckerman. Não. Daniel Zuckerman? Não. Não. Isso é fantástico. Sim. Nós temos muitos atores brasileiros que podem fazer o filme. Você conhece isso? Não. Eu tenho um tipo para você. Eu digo um nome de atores brasileiros que podem fazer o próximo Planet of the Avent. Interessante. Eu gosto disso. Deixe-me mostrar o primeiro. Humberto Martins. Humberto Martins. Oh, é uma ótima ideia. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Fagundes. E esse é o melhor actor. É Tony Ramos. Tony Ramos. Sim. Ok. Ei, Tony. O quê? É ótimo ver você. E eu estou muito animado em falar com você sobre o filme da próxima Apes. É realmente animado. Tony Ramos, depois de falar muito sobre piquinha e carne, ele já tem um papel no filme. Andy, sir. Oh, deixe-me dar-lhe. Eu te amo muito. Isso é Nicole Balls. Oh, hey. Como você está? Você é da Inglaterra? Eu sou da Inglaterra. O que aconteceu com a Inglaterra? Eu sou da Inglaterra. Eu sou da Inglaterra. Você é um actor. Você pode ensinar para nós? Como você pode fazer isso? Como você pode fazer um ape? Eu sou um actor e eu estou muito feliz com estar sendo muito bons parts para jogar. Você sabe, bons roles para jogar. Eu tive uma boa hora de fazer isso. E também, trabalhando com a nova tecnologia, foi um momento muito emocionante. A motion capture, você fez. Como é o processo de fazer isso? É muito similar ao comenteado, é só que você não tem um costume e make-up. Nós usamos uma camada de moto e uma camada com uma camada com uma camada que pega todos os movimentos. Eles usam camadas de 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 camadas. Eles se vosso Makeupo que você pegou todas as camadas de camadas de camadas entre cantas de camadas de camadas de camadas de camadas de camadas de camadas de camadas. Você vê, quando eu às pessoas as camadas para no Brasil, eu Section 4. Eu sou o Sinai desse排agem desse lado, eu me sou o outro outro, outro outro... Eu não sei poder usar melhores palavras da que você. Dá-se exatamente a Michelle. Agora temos uma surpresa para você. Porque nós temos no Brasil um monstro, ele é muito famoso, ele é um artista e ele fez algo para você. Não há jeito. Diretamente da Feira Ripe do Guarujá, a gente gastou R$5 nesse quadro. E vamos falar que um macaco pintou. Falando, não, tem um macaco no Brasil, que ele é muito famoso, que ele é artista, que ele pinta quadros. E vamos ver. Você é carrozeiro, né? Agora nós temos uma surpresa para você, um monstro, e ele fez algo para você. Não há jeito. Vamos lá. Oh, uau! Olha isso! Olha isso! Isso é fantástico! Olha isso! Esse monstro fez essa foto para você. Esse monstro fez essa foto? Esse. Isso é fantástico, olha isso! Eu estou meia de novo, isso é incrível. Diz-me o processo sobre a voz. Você fez o Guilhem. Sim. Você conhece o nome no Brasil? Não, o que é? Sméagol. Sméagol, sim. Minha voz é... É... Can você repetir muito salto com isso? Muito salto? Muito salto. Ai, que tudo! Oh, another one. Chupa Maradona. Please, please, please. Chupa Maradona. Tell me about the process of the voice. How can you found it? When they have fur stuck in their throat and they cough up fur balls... Really? And they go... Yeah. And so that's how it came. It's possible that Gulen speak with the Caesar. Right now? Right now. Caesar would go... I'm not speaking to him. Oh, why not, Precious? Parabéns. Era o seu primeiro red carpet. Achou os atores muito bonitos? Bonitinho, hein? Ficar obrigado cá, filha da mãe. Depois dessa, vamos embora, Nicole. Pelo amor de Deus, é com você agora, Emílio Suní. Tchau, tchau.